emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 67-2022 da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Leitura da ata. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registro da candidatura. Registram-se as candidaturas da deputada Ana Paula Siqueira para o cargo de presidente e do deputado Oswaldo Lopes para o cargo de vice-presidente da comissão. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. A candidatura da deputada Ana Paula Siqueira para o cargo de presidente. Como vota a deputada Beatriz Siqueira? Sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes, eu também voto sim. E como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Encerra-se a votação. A deputada Ana Paula Siqueira recebeu três votos. Proclamo eleita para a presidente e a deputada Ana Paula Siqueira. Agora eu passo à presidência, a deputada Beatriz Siqueira, para a votação da minha candidatura. Obrigada, deputado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura, o deputado Oswaldo Lopes para o cargo de vice-presidente. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidenta. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidenta. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Siqueira também vota sim. Encerra-se a votação. O deputado Oswaldo Lopes recebeu três votos. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Oswaldo Lopes, a quem devolva a direção dos trabalhos. Obrigado, deputado Beatriz Siqueira. Então, declaro em passado como presidente a deputada Ana Paula Siqueira, a quem passo à direção dos trabalhos. Declaro em passado como vice-presidente o deputado Oswaldo Lopes. Vamos agora. Primeiramente, antes de passar aqui ao restante aqui da nossa reunião, do rito formal, eu quero registrar e agradecer a presença do deputado Mauro Tramonte, aqui conosco. Ele que é o proponente da PEC, seja muito bem-vindo, Mauro. A presidência designa como relatora da matéria a deputada Beatriz Siqueira. Antes de encerrar essa primeira reunião da PEC 67, eu quero agradecer aos meus colegas, Oswaldo Lopes e também a deputada Beatriz Siqueira, pela votação, pela minha condução na função de presidenta desta comissão, uma comissão extremamente importante para tratarmos de um assunto muito, muito importante, que é a Serra do Curral, que para além de discutirmos as questões que perpassam pela defesa do meio ambiente, pela defesa das nossas águas, pela proteção contra a mineração, a mineração pedratória, estamos principalmente discutindo a identidade do povo mineiro, a identidade dos belo-horizontinos. Então, essa é uma ação importante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para uma temática que já estava pautada aqui na Casa há algum tempo, e que estamos retomando a discussão a partir de um grande apelo popular e a partir de uma infeliz iniciativa do governo de Estado de Minas Gerais de autorizar o processo de mineração na Serra do Curral. Então, agradeço aos colegas pela confiança na condução desse trabalho e quero de pronto registrar que nós daremos um tratamento cédere a S-Cristão para que possamos apreciar o relatório que vai ser elaborado pela deputada Beatriz Serqueira o quanto antes, para termos ainda, espero, deputada, no primeiro semestre, condição de apresentar em plenário para votarmos e fazermos aí, se Deus quiser, e assim vier o seu relatório, a aprovação para o tomamento da Serra do Curral. Pergunto aos meus colegas se gostariam de fazer uso da palavra. Deputado... Sim, presidente da Paula Esqueira, só endossando a valiosa colaboração do nosso mandato para que essa mineração na Serra do Curral realmente não avance. Para mim é uma felicidade muito grande estar entre duas mulheres que hoje representam aqui na Assembleia Legislativa a força da mulher brasileira na política, dentre as outras deputadas mulheres que também foram eleitas. Para mim é uma honra estar ao lado da Beatriz Serqueira como relatora desse processo e da Ana Paula como nossa presidente. E é isso, tire o pé da nossa serra. Nós vamos lutar para que isso não aconteça, para que Belo Horizonte continue tendo como a Serra do Curral o cartão postal. Não só é fruto de uma mineração depredatória. Ih, essa palavra é difícil, né? Que vai realmente impactar muito no nosso meio ambiente e principalmente na nossa fauna. Conte com o meu apoio. Muito obrigada. Sim. Sim, com o uso da palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Primeiro, presidenta, eu queria registrar a importância da iniciativa do deputado Mauro Tramonte, que foi exatamente o primeiro signatário que fez a construção da PEC e chegamos até aqui. Ela é importante e necessária proteção da Serra do Curral. Parabenizar a vossa excelência como presidenta na condição dos nossos trabalhos, deputado Oswaldo Lopes. E colocar a vossa excelência que já na segunda-feira, pela manhã, a nossa expectativa é que o relatório já esteja disponível para votação dos membros da comissão. Acho que a gente precisa cumprir a nossa parte. A proteção da Serra do Curral deveria já ter sido feita pelo governo do Estado, que lamentavelmente optou por acelerar o licenciamento de mineração em detrimento de acelerar o tombamento para fins de conservação. E é a nossa tarefa não permitir que esse ataque à Serra do Curral vá se consolidando. Então, me comprometo aqui com os colegas de já disponibilizarmos o parecer para a votação na segunda-feira de manhã, segunda-feira, que será dia 13 de junho. E também me comprometo, que é um compromisso da nossa forma de atuação parlamentar, fazer uma produção coletiva do parecer. A Serra não é uma luta de uma pessoa só. A gente não vence essa conjuntura de modelo predatório, de poder econômico, do lobby das mineradoras sozinha. A gente precisa de todo mundo. Então, queria convidar todos os colegas parlamentares aqui e os movimentos, que são grandes articuladores e protagonistas dessa luta em defesa da Serra do Curral, para que nós possamos fazer uma construção coletiva e conjunta dessa proposição, de modo que ela tenha condições plenas, adequadas na nossa legislação, para a proteção da nossa Serra. Então, é um compromisso que eu firmo aqui com todos os colegas e com a sociedade mineira. Eu acho que é o mais importante. A sociedade quer a proteção da Serra do Curral. Então, entre o que a mineradora quer e o que a sociedade quer, a Assembleia Legislativa está atendendo ao comando da sociedade, que quer a proteção da nossa Serra do Curral. Sem ajustamentos de conduta, sem algo ilegal que começa a minerar a serra, vem o Estado e regulariza e dá um ok à irregularidade absurda, como é hoje a mineradora Butch lá na Serra do Curral, que eu e a deputada Ana Paula tivemos a oportunidade de verificar, em loco, subindo lá, conversando com a comunidade, vendo o estrago que a mineradora está provocando nesse momento. Enquanto nós estamos aqui conversando, a mineradora Butch está irregularmente afrontando os interesses da população mineira, fazendo a mineração na Serra do Curral. Então, essas são as nossas considerações e o nosso compromisso aqui de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Cerqueira. Passo agora ao autor e proponente da PEC 67 de 2021, deputado Mauro Tramonte, a PEC que acrescenta o artigo aos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, que dispõe sobre o tombamento para fins de conservação da Serra do Curral. Deputado Mauro. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu tenho certeza que essa comissão está muito bem representada. Eu não tenho dúvida nenhuma. Parabéns à presidente, relatora, ao deputado Oswaldo. Eu só queria dizer que quando nós apresentamos essa PEC, amanhã está fazendo um ano. Vai fazer um ano. Dia 10 de junho de 2021 a PEC foi apresentada aqui. Então, quando aquele cidadão da FIENG chegou dando uma entrevista, dizendo que era coisa eleitoreira, que era época de eleição que a gente estava aproveitando, quero mostrar para ele aqui que há um ano atrás nós fizemos aqui esta emenda. E não é coisa eleitoreira. Se para ele, ele acha, o cidadão que falou aquilo, não quero citar o nome aqui, mas para nós isso não é. Porque, na realidade, nós não somos contra a mineração. Nós não somos contra a arrecadação de impostos e a geração de emprego. Nós somos contra aquilo que é deixado. Aquilo que é arrancado. Vai lá quem não conhece a serra. Vai lá atrás da serra. Sobrevoa. Olha aquilo. E vocês vão ver o que é. Aqui do lado de cá está muito lindo, maravilhoso. Vai do outro lado e dá uma olhada. É uma coisa, sim, que é de partir o coração. Eu estava descendo aquela serra de Garapé, rumo ao sul de Minas, e lá tinha a famosa montanha do índio, né? Aquele índio deitado. Não existe mais. Aquilo lá conseguiram acabar com aquela montanha em três meses. Com a montanha. É uma coisa de louco aquele negócio. Vai pegando e vai arrebentando tudo. E deixa o quê? Buraco. Água que não pode sobreviver. Um peixe, porque são metais pesados. E não deixa nada. Então, o legado que fica é muito ruim para aquilo que leva embora. Então, eu gostaria de me manifestar aqui. E também, relatora, passar um ofício aqui em vossas mãos. Concordiais cumprimentos em caminho para análise de vossa excelência e para colaborar com os trabalhos dessa comissão. Dossier de tombamento prévio da serra do Curral, realizado pelo EFA. Documento de 1.615 páginas, gravado no S Pen Drive que está em anexo. Nesse sentido, solicito especial atenção para que possamos delimitar o tombamento da Serra do Curral conforme coordenadas geográficas apontadas no documento supracitado. Considerando ainda as pretensões da exploração minerária naquele patrimônio ambiental, histórico e cultural da nossa região metropolitana. Então, eu estou passando as vossas mãos que aqui tem um pen drive que tem muitas informações que podem ser muito bem utilizadas para algum tipo de outras informações. Parabenizar também todas aquelas entidades que estão em luta, os deputados que estão em luta. Aí, não contra a mineração, mas a favor da preservação do meio ambiente, da biodiversidade, da natureza e também do ser humano. Porque quem é que vive depois desse jeito? Poeira, barulho, o medo. É desse jeito que nós vamos continuar vivendo em Minas Gerais? Sentado aí em bomba relógio? Hoje houve uma... a água também, exatamente, né? Hoje houve uma manifestação também, se não me engano, em Itatiaí, o Sul. E famílias estão afastadas de suas casas há algum tempo já, de medo, porque uma mineradora também acabou levando transtorno. E as famílias foram manifestar na porta lá que querem as suas indenizações. Porque tem gente que já saiu de casa há muito tempo e não sabe quando vai voltar. Então, até quando nós vamos ficar dessa aí? Se de um lado a gente tem as condições aí de fazer a mineração, e do outro lado a gente tem condição de levar problema para todo mundo. Não é isso que a gente quer. O que nós queremos é uma coisa justa para todos. Eu acho que o tomamento é uma coisa justa. Parabéns a todos vocês, todos nós. Eu acho que vai ficar na mão agora dos deputados para fazer essa aprovação. Eu sempre falo, quem for a favor, que vote a favor. Quem for contra, que vote contra. Quem for se abster e se abstenha, não há problema nenhum. Agora, isso tem que ser analisado. Se existe uma PEC, se existe uma propositura de mudança, é a nossa obrigação de poder fazer a votação e colocar aí para que todos possam apreciar. Obrigado. E a luta vai continuar referente a isso. Proteção em primeiro lugar. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Então, celebrando aqui um ano da proposição da PEC 67, nós daremos aqui as devidas tratativas. Temos muito a discutir no Estado de Minas Gerais, para além da PEC, nós temos a proposição também da CPI, para trabalharmos também, investigarmos com profundidade as circunstâncias em que se deu o licenciamento, em detrimento à análise pelo Estado também do tombamento, pelo Conselho do Patrimônio. Mas estamos dando um passo importante aqui na Casa, atendendo também, não só a proposta apresentada pelo deputado Mauro, como ao apelo forte e legítimo da nossa população. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar, dos parlamentares, convoca as deputadas e os deputados membros da comissão para reunião extraordinária, de segunda-feira, às 10 horas da manhã, para apreciação do parecer sobre a proposta de emenda e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Senhores deputados, correção, convocação.